E para preservar empregos nesse momento de crise provocada pela pandemia do novo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que prevê medidas emergenciais para o setor aéreo. Glauco de Queiroz tem as informações. Bom dia. Essa lei, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, que está no Diário Oficial de hoje, tem o objetivo de atenuar os efeitos da crise na aviação civil brasileira. O setor sofreu queda brusca na demanda. As empresas têm enfrentado dificuldades para honrar os compromissos. Uma das medidas prorroga para 18 de dezembro o pagamento de contribuições que vencem em 2020 previstas em contratos de concessão de aeroportos firmados pelo governo federal. Além disso, o reembolso de passagens aéreas por cancelamento de voo de março a dezembro deste ano poderá ser feito no prazo de 12 meses a partir da data do voo cancelado. O texto passou antes pelo Congresso Nacional. O presidente Jair Bolsonaro vetou um artigo que permitia a aeronautas e aeroviários saques mensais do FGTS. Ele justificou que a medida pode acarretar em descapitalização do fundo e prejudicar novos investimentos em habitação popular.